Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês como você salva o arquivo, né? Se você vai fazer uma capa para o YouTube, né? Eu vou ensinar para vocês como faz. Primeiramente, né? Para criar uma capa, o formato certo, né? Que eu faço vídeos aqui para o YouTube e vou passar aqui para vocês, certo? Mas antes disso, vai escrevendo aí. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, vai escrevendo, né? Tenho certeza que qualquer hora eu vou ajudar você de novo com outro vídeo, né? Então vai escrevendo aí e deixe seu comentário. Não se esqueça de comentar se deu certo ou não. Com certeza vai dar certo, né? No caso, eu tenho a minha conta aqui do Canva, né? O Canva é o site que eu mais uso para fazer minhas capas. Na verdade, é o único, né? No caso, eu não pago o Canva, né? Quando a gente pode dizer, rapaz, pago o Canva. Mas por as coisas que eu faço, não precisa nem pagar. Como se diz, não precisa mesmo. O chat é quando vai pegar alguns modelos que não dá certo. Mas então vamos lá para o vídeo sem enrolação. Primeiramente, eu crio aqui a design, né? E aqui, gente, eu já tenho um formato aqui que eu faço, né? Aqui tem, como se diz, algumas coisas aqui feitas por YouTube e tudo. Só que eu faço isso. Eu clico aqui em tamanho personalizado. E aqui, eu boto aqui 1920x1080. Eu faço isso, né? É o formato da capa do vídeo. Eu sempre faço isso. Aí, aperto aqui em criar design. Que já vem para essa aba que eu vou criar a minha capa, né? Eu faço de quanto é que eu vou botar o fundo. O importante é mostrar para vocês o que é que eu vou fazer, né? Boto aqui o fundo aqui. Se eu quiser botar algum elemento aqui, só alguma coisa, né? Pega aqui, arrasta, posso levar para cá. Se você quiser pegar alguma foto da internet, por exemplo, eu vou clicar aqui em imagens, né? Só um exemplo aqui, mostrar para vocês como é que faz, ó. Árvore. Árvore. E vai ser um, pode ajudar você em outras coisas, né? Por exemplo, você quer que pegue essas duas árvores aqui. Você clica nela no botão direito do mouse e você clica aqui em copiar imagem, né? Então, clica aqui em copiar imagens. É muito fácil. Eu só nem vou fazer muita frescura, não. Clica aqui no meio e agora você clica aqui no botão direito do mouse e colar. Aqui tem pedir permissão, né? Vou clicar aqui em permitir. Então, só um exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Como é que eu faço, né? Aqui, as imagens aqui você pode ver como os tracinhos ficaram para trás. Você clica na imagem aqui e aqui em camadas, você vai clicar aqui, ó. Vou ver para trás. Aí morreu um, né? Já morreu um aqui. E aqui eu vou clicar em camadas de novo. Vou morrer para trás, ó. Tem que morrer para frente e morrer para trás. Então, já vem para cá. Se você quiser diminuir o tamanho, é só pegar aqui e arrastar com o mouse, ó. Clica aqui no meio e arrasta. Se você quiser tirar um pedaço, só uma árvore, por exemplo. Você só clica aqui no meio, ó. O traço aqui. Se quiser o tamanho ver, aí você clica aqui sempre nos cantos aqui, ó. Faz de conta que aqui está perfeito, né? Aqui tem a questão de desenho. Se quiser desenhar alguma coisa, fazer alguma coisa. Eu não uso muito essa função aqui, não. Para voltar essa função, você clica aqui em elementos. Então, voltou para cá. Se quiser clicar, apagar alguma coisa, é só. Um exemplo, eu vou apagar esse traço aqui. Clica no botão aqui direito e excluir. Faz de conta que isso aqui é sua capa. Tem como você fazer texto também, mas faz de conta que aqui é... Esse vídeo aqui é para expulsar para vocês como é que salva. Faz de conta que sua capa está perfeita. Aí você clica em compartilhar. Aqui, gente, você clica em baixar, né? Mudou muita coisa aqui no Canva, né? Clica aqui em baixar. E aqui, gente, se você deixar aqui esse PNG sugestão, não vai dar certo lá no YouTube. Porque a resolução, como se diz, o tamanho, se eu não me engano, é 2MB, né? 2Mega só. Então, aqui passa de 2Mega. Então, você clica aqui nele, né? PNG. E você vai botar aqui, ó. JPG. Ideal para compartilhar. Esse aqui, ó. Clica nele aqui. E aqui você vai agora, vai clicar em baixar, ó. Clica em baixar, né? Eu estou usando aqui o Canva grátis. E aqui já começou a baixar aqui, ó. Já baixou. Foi lá para a pasta downloads, ó. Clica aqui em abrir pasta. Já foi para a minha pasta downloads que está aqui, viu? Está para vocês aqui, ó. Está a minha capa aí, viu, gente? Esse é como você baixa uma capa no Canva para você estar no YouTube, certo, gente? Fui com um vídeo aí explicando mais ou menos para vocês. E passei outras dicas aqui para você. Sei que se aguniu aí porque deu uma atualizada no Canva. E você, se você não souber fazer isso, Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, hein?